Ao fazer a higienização do nosso couro cabeludo, dos nossos fios, podemos perceber que há vários tipos de shampoo. Ao retirar do frasco tem shampoo transparente, tem shampoo com aquela cor meia metalizada, perolada, shampoo leitoso, branquinho. Mas você sabe a diferença de cada um deles? Nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês cada função de cada shampoo, perolado, leitoso, transparente, anti-resíduos. Antigamente eu não tinha essa atenção com o shampoo no meu cabelo, aplicava qualquer um que via na frente, não sabia qual é a função do shampoo anti-resíduos. Então nesse vídeo vou compartilhar com vocês e caso você ainda não saiba a diferença de cada um. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, não se esqueça de clicar no gostei que é muito importante. Assim eu vou trazendo outras dicas rápidas e práticas para compartilhar com vocês aqui no canal. E não se esqueça que nesse mês de agosto estamos com o VEDA, vídeo todo dia no mês de agosto com várias dicas para vocês, tá bom? E se você é novo ou nova aqui no canal, não quer perder as próximas dicas, se inscreva aqui abaixo, ativa o sininho clicando em todas para você ficar por dentro das novidades. Então bora lá saber quais as funções de cada shampoo no nosso cabelo. Let's go! Então meus amores, bora saber um pouquinho mais sobre os tipos de shampoo. Estou aqui ó, para compartilhar com vocês. E o primeiro shampoo que eu vou compartilhar com vocês é o shampoo anti-resíduos. Eu trouxe para vocês hoje a opção do Scala, que é esse daqui, limpeza poderosa. O shampoo anti-resíduos, ele limpa profundamente o fio, retirando qualquer tipo de resíduo do couro cabeludo. Exemplo, excesso de cremes, máscara e etc. Pode ser usado a cada 15 dias ou pelo menos uma vez ao mês. Vou colocar aqui ó, a textura dele para vocês conferirem, é um shampoo transparente ó, como vocês podem ver. O shampoo anti-resíduos, ele também se encaixa no tipo de shampoo transparente ou translúcido. Eu separei porque ele tem uma função completamente diferente, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês o shampoo translúcido, que também pode ser chamado como shampoo transparente. Eu trouxe duas opções para vocês, que é o Scala Vinagre de Maçã e o Novec Cicatrização dos Fios. Por quê? Porque existe o shampoo transparente, que tem um pouquinho de corante, que ele tem uma corzinha. O shampoo transparente, translúcido, tem a função de limpar o cabelo e o couro cabeludo, mas não como o anti-resíduos, que tem uma limpeza mais profunda. Ó, esse daqui ó, o cicatrização dos fios. Você vai perceber que ele também é transparente, ó. Igual o anti-resíduos, tá vendo? E tem esse aqui da Scala, que também é transparente, porém, ele tem uma corzinha amarelada. Não sei se vai dar para vocês perceber a diferença. Dá sim, ó, tá vendo? Ignora minha mão, russinha, por causa do álcool em gel. Ó, mas é transparente também. Beleza? Agora vamos para o próximo shampoo, que é o shampoo leitoso. O shampoo leitoso, que eu separei aqui para compartilhar com vocês, para vocês perceberem a diferença, é esse aqui, SOS Cachos Mais Definidos, da Salon Line. O shampoo leitoso é um shampoo de tratamento, pois ele ajuda a hidratar os fios, é mais denso que os outros tipos de shampoo, e é super indicado para quem tem cabelos ressecados e com química. Um ótimo aliado para hidratar seus fios enquanto lava. Agora eu vou mostrar para vocês, ó, a consistência e a cor do shampoo leitoso. Ele é branquinho, ó, como se fosse um leite mesmo, tá vendo? E o último shampoo é o shampoo perolado. Eu separei esse daqui de biomassa de banana e açúcar mascavo da Embeleze, que é um shampoo perolado. O shampoo perolado também limpa os fios, porém sua ação é mais suave do que os transparentes. É indicado para quem tem fios mais secos, normais ou com oleosidade moderada. Ó, vou compartilhar com vocês aqui, do lado do branco, para que vocês possam ver a diferença. O perolado parece que ele tem um brilhinho, tá vendo também a consistência dele, ó? É diferente do leitoso, tá vendo? O leitoso ele é bem mais hidratante. Ó, a liguinha dele. Vou colocar na minha mão para que vocês possam ver melhor. Esse daqui é o shampoo perolado. E esse daqui é o shampoo leitoso. Tá vendo a diferença, ó? Ele tem um brilhozinho, esse daqui, o perolado. Tá vendo? Ó. Parece um glitter, vamos dizer assim. Ó, um brilho. E esses são os tipos de shampoo disponíveis no mercado. Você vai usar dependendo da necessidade do seu cabelo. Agora que você sabe um pouquinho mais sobre cada um, é só você escolher o que se adapta ao seu cabelo, o que o seu cabelo está precisando. E tá tudo certo, é só você lavar os seus cabelos normalmente e ser feliz. E aí, meus amores, você sabia a diferença de cada shampoo e a função dos nossos cabelos? Comenta aqui abaixo que eu estou curiosa para saber. Como eu disse para vocês, eu não sabia a diferença de cada um. Aplicava qualquer shampoo no cabelo. Depois que eu assumi o meu cabelo natural, eu dei mais atenção nesse quesito, né, de higienização no cabelo. E recomendo vocês também fazer isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou, clica no gostei que é muito importante. E se você quiser acompanhar as próximas dicas do VEDA do mês de agosto, se inscreva aqui abaixo, ativa o sininho clicando em todas para você não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho